Eu fui um baile na grota Que nem macaco Que saiu de lombo duro Mesmo que burro de yaco E se te agarra a mirina Se não eu também empaco E um pela e outro cá Bombeu de revésguello Veia se desea bugra Mordendo a perna do freio E um pela e outro cá Bombeu de revésguello Veia se desea bugra Mordendo a perna do freio E uma verdade Dizem que lá em Manoel Viana era assim Tocaram a maneira grossa E eu saí meio pacato Nos braços daquela china Mas já dos escamulatos Que não gostou da trapaça Deixei a bugra Mordendo a perna do freio Veio um grito para a gaita Se não eu corto este caco Me solto o facão por cima E outro cá Bombeu de revésguello Veio um grito para a gaita Tapamurro e tapamurro e sopapo E assim eu levei comigo E logo ali juntamos trato E ela dorme agarradita Nos bracito deste guapo E um vela e outro cá Bombeu de revésguello Veia se desea bugra Mordendo a perna do freio E um vela e outro cá Bombeu de revésguello E assim eu desea bugra Mordendo a perna do freio E um vela e outro cá Bombeu de revésguello E assim de se aburra, mordendo a perna do freio E um pelai e outro ca, bombeando o berreiro E assim de se aburra, mordendo a perna do freio